Olá, seja bem-vindo! Hoje trago a oração de São Jorge para se proteger e vencer na vida. São Jorge abre caminhos, enfrenta os inimigos e ajuda a alcançar suas vitórias. A oração de São Jorge ajuda a alcançar uma graça e serve para todas as pessoas, para saúde, proteção e luz. Quando você for rezar a poderosa oração de São Jorge, seja sincero, faça de coração, sinta a oração, não tenha distrações por perto. Faça a oração com fé e confiança, de qualquer outra forma não adianta nada. Lembre-se que fazer uma oração não é como ler qualquer coisa, e não precisa rezar mil vezes, você só precisa rezar com fé. Tenha o seu momento para rezar, se concentre nisso, e sinta a diferença no seu dia quando você fizer a oração de São Jorge. São Jorge é um dos santos mais tradicionais e venerados da Igreja Católica. Aprenda a oração de São Jorge para abrir caminhos, enfrentar os inimigos e pedir ajuda para alcançar suas vitórias. Oração de São Jorge original de proteção contra os inimigos. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer alguma ou armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Fazei aqui o seu pedido. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. Oração para vencer na vida. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer alguma ou armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino. Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Ó, glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Fazer aqui o seu pedido. Oração pela intercessão. Ó Deus, que concedeu a São Jorge força e constância nos vários tormentos que suportou por nossa santa fé. Nós te suplicamos que preserves, por meio da intercessão de São Jorge. Nossa fé da vacilação e dúvida, para que possamos te servir com o coração sincero fielmente até a morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém? Conseguir ajuda divina com oração de São Jorge. São Jorge, soldado, você combateu o bom combate e conquistou a vitória da sua salvação. Ajude-nos em nossa luta contra o pecado e em nossa luta pela virtude. Sob sua proteção, possamos progredir no escotismo e obter para nós uma coroa de glória no céu. Amém? Oração para alcançar uma graça com oração de São Jorge. Heroica soldado católico e defensor de sua fé, você se atreveu a criticar o imperador tirânico e foi submetido a horríveis torturas. Você poderia ter ocupado uma alta posição militar, mas preferiu morrer por seu Senhor. Obtenha para nós a grande graça de coragem cristã heróica que deve marcar os soldados de Cristo. Amém? Está feito. Se gostou desta oração, dá um like e se inscreva-se em meu canal, para que assim o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Comente o que achou e diga nos comentários o bem e os milagres incessantes que essa oração lhe trouxe e irá trazer em sua vida, a partir de hoje. Gratidão e um grande abraço em seu coração!